o tomás ele fez uma pergunta aqui bem interessante vamos lá né ele fez uma pergunta que super interessante que a gente pode falar um pouco a respeito as nossas expectativas né sobre o soft forward as minhas expectativas elas elas basicamente giram em torno de Splinter Cell né já que a gente tem aí o 20º ano da franquia e eu acho que a gente pode estar recebendo novas informações sobre Splinter Cell Remake que já foi anunciado inclusive né mas a gente não teve ainda informação sobre ele a única coisa que a gente teve foi aquele teaserzinho que apareceu lá no Twitter e depois a gente não não ficou sabendo de mais nada a respeito dele então as minhas expectativas elas vão em direção a isso a gente tem que falar também do The Division Heartland né que é aquele PVP do The Division aquele que que tem uma pegada assim meio de do modo sobrevivência do primeiro The Division eu acho que esse modo pode ser bem interessante inclusive muita gente que tá jogando Ghost Recon hoje que gostava do PVP e tudo mais eu acho que pode de repente migrar para esse modo também então é um modo que a gente tem que ficar ligado aí para ver e tem também X Defined que foi aquele jogo PVP de Arena que foi anunciado algum tempo atrás eu não tô com expectativa muito alta para ele mas assim é um jogo novo que foi anunciado que a gente não teve muita informação a respeito vamos ver o que é que tem para esse jogo né o que é que eles podem mostrar em relação a esse jogo e eu acho que é basicamente isso aí né a Ubisoft mostrou muita coisa sobre Assassin's Creed a gente sabe que a Ubisoft tá nesse nesse loop eterno do Assassin's Creed parece que os caras eles eles só focam ali no Assassin's Creed ao tempo todo Assassin's Creed Assassin's Creed o Assassin's Creed fica recebendo muito conteúdo e a gente que curte os jogos das outras outras franquias acaba ficando sem conteúdo ou é complicado né a gente também quer jogos dessas outras franquias e a verdade é que os caras eles continuam só trazendo Assassin's Creed Assassin's Creed Assassin's Creed e por intenso né espero realmente espero que eles anunciam alguma coisa relacionada a Splinter Cell quer dizer alguma coisa relacionada não espero que eles anunciam alguma coisa relacionado ao Splinter Cell remake né que já foi anunciado aí sobre o Ghost Recon especificamente eu não sei se pode vir alguma coisa sobre Ghost Recon a gente teve alguns problemas né em relação a Ghost Recon principalmente em relação ao Ghost Recon Frontline ele foi como a gente sabe ele foi cancelado eu já tinha falado sobre ele aqui em outros vídeos e tal vocês já devem ter conferido não sei mas eu tinha falado sobre ele mas eu tinha falado bastante sobre ele e tinha uma expectativa sobre esse jogo né se ele ia receber aqueles updates que ia deixar ele com as mudanças que a comunidade tinha proposto então a gente acabou ficando nessa aí e ele foi simplesmente ele foi cancelado a gente tem aquele rumor né um pseudo vazamento aí que a gente e também depois disso nada foi mostrado e tudo mais não sei de repente pode acontecer alguma coisa sei lá eles anunciaram alguma coisa isso aí não sei a Ubisoft ela tá passando por uma reformulação né uma uma correção de roteiro aí e muita coisa pode acontecer a gente não sabe direito em que direção que vão essas mudanças mas eu acho que coisas novas estão acontecendo lá dentro mudanças estão ocorrendo e o máximo que a gente pode fazer é esperar né só lembrando que é importante aqui eu deixar registrado o meu agradecimento a Ubisoft Brasil e a equipe da assessoria da Ubisoft também eles entraram em contato comigo e eles me incluíram aí no plano de streamers né que vão retransmitir Ubisoft Forward de forma oficial então esse ano pela primeira vez aí eu vou estar retransmitindo oficialmente aí Ubisoft Forward para vocês e eles também me convidaram para aquele evento presencial que vai acontecer no Cinemark lá em São Paulo infelizmente eu não pude ir por questões pessoais aí mas mais uma vez fica registrado aqui o meu agradecimento porque o importante é realmente esse reconhecimento né do trabalho e a Ubisoft ter entrado em contato para poder convidar é convidar inclusive eles se ofereceram para poder custear a passagem e tal o translado todo então assim muito bacana infelizmente como eu disse infelizmente eu não pude não pude ir por questões pessoais aí mas fico realmente lisonjeado por eles estarem de olho no conteúdo que está sendo produzido aqui e reconhecendo esse conteúdo né eu já tinha recebido vários contatos da Ubisoft eles estão sempre em contato aí e tal já mandaram coisas para mim também e tudo mas foi bem maneiro bem maneiro mesmo e só lembrando que no próximo dia 10 10 de setembro né no caso Ubisoft Forward às quatro horas da tarde podem vir aqui que a gente vai transmitir aí trazer todas as novidades e de repente pô já imaginou um novo Ghost Recon ou um novo Splinter Cell eles mostram alguma coisa de repente data trailer sei lá qualquer coisa a gente tá aí é aguardando muito qualquer coisa beleza então é isso aí E 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 aí